Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Então, tá bom! Vamos iniciar a nossa aulinha fazendo a nossa oração? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais. Amém! Uma boa aula e uma boa tarde! Meus amores, vamos olhar o nosso calendário para ver que dia é hoje? Ontem foi, vamos ver aqui, vinte e sete. Se ontem foi vinte e sete, hoje é? O que vem depois do vinte e sete? Vinte e oito! Vinte e oito! Vinte e oito de abril! Está acabando o mês de abril, ó! Falta só um pouquinho para acabar. E aí vai começar maio, é o nosso novo mês, maio. Mas hoje ainda é vinte e oito de abril. Ontem foi terça, hoje é quarta-feira do ano de dois mil e vinte e um. Agora vamos ver a nossa chamada, para ver quem está aí bem prestando atenção. Vamos lá, então! Bernardo, presente! Enzo, presente! Lorenzo, presente! Lucas, presente! Otávio, presente! Otávio, presente! Rafael, presente! Helena, presente! E agora, como que está o tempo hoje, hein, crianças? Como que está aí na sua casa? Aqui na casa da tia, está bem nublado. Acho até que vai chover mais tarde. Então, a tia Nara vai colocar aqui, ó! Nublado, ó! Tem muitas nuvens, né? Tem sol, mas ele está se escondendo toda hora, né? O céu está bem com nuvens hoje. Então, está nublado. Vamos agora pegar a nossa apostila na página noventa e nove. Qual é a noventa e nove, Tia Nara? Nove e nove, tá? Vocês vão ver um pontilhado bem grande da vogal O. Olha lá, noventa e nove. Vamos ver agora a vogal U. Nós já estudamos, né? Todo mundo do pré 2 conhece essa letra. Como que ela chama mesmo? U, que a gente faz um biquinho. U, U maiúsculo, U minúsculo, U minúsculo, U minúsculo, U minúsculo, U minúsculo, U minúsculo, U minúsculo. Esse aqui é o Ulisses, é o nominho desse urso, tá vendo? U de urso, de Ulisses, de uva, né? Então, meus amores, a apostila agora veio mostrar para vocês a vogal U. Qual é o som do U? U, que a gente faz até um biquinho, né? U. Vamos pontilhado com a cor que vocês quiserem, tá? A tia vai de laranja. Começa lá no alto e desce. E depois sobe. Muito bem. Olha lá, então. U. É só pontilhar da cor que quiser de carnetinha. Combinado? Muito fácil, né? Então, vamos virar a folha. Chegamos na página 100. Olha só. Já estamos na página 100. Olha aqui, ó. O 1, 0, 0, tá vendo? A tia Honora acabou de mostrar para vocês as quatro formas de escrever o U. Tá igualzinho, olha. U maiúsculo, U minúsculo. U maiúsculo cursivo, U minúsculo cursivo. As quatro formas de fazer a letra U, que é uma vogal. Então, vamos lá? Aqui está pedindo para a gente pontilhar o U, então. Agora, a tia vai fazer de verde. Então, começa lá no alto, desce e sobe. U maiúsculo, U minúsculo. U maiúsculo cursivo, U minúsculo cursivo. U, U é cheio de voltinha, olha lá. Passem bem em cima do pontilhado, olha lá. Para não sair para fora e nem ficar tudo torto, né, crianças? Certo? Muito bem. Agora, nós vamos virar para a página 101. 1, 0, 1. A 1, 0, 1 também está pedindo para pontilhar. Peguem outra cor de canetinha e vamos lá. Olha só, a tia vai fazer aqui mostrando para vocês. Começa aqui em cima e desce e sobe. Olha a setinha mostrando, ó. Na onde que começa cada U. Então, a apostila, ela mostra por onde que vocês começam. Sempre pela setinha vermelha, que tem que começar o pontilhado. Tá? Ó. Viram? Agora, a tia vai virar, é para ficar mais fácil para a tia Ana. E vocês pontilhem daí, tá bom? As quatro maneiras de fazer a vogal. O grande, que é o maiúsculo. O pequeno, que é o minúsculo. Que é a letra bastão, né? O maiúsculo cursivo. E o minúsculo cursivo. Muito bem. Olha lá. Viram? Fica assim. Ótimo! Vamos virar a folhinha, então. Cento e dois. A cento e dois, criança, está falando assim, ó. Uvalina contou a epitáceo que existem outras palavras, né? Que também começam com o som da letra inicial do seu nome. U. U de Uvalina. Da patinha Uvalina. Vamos conhecer alguma delas? Observe as imagens abaixo. Em seguida, escreva a primeira letra do nome de cada uma. Todas começam com U. Vamos fazer de canetinha? Podem fazer também, tá? Tia, deixa aí hoje. Vou fazer a minha de rosa. Todo mundo sabe fazer U, né? Ninguém vai errar. Por favor. As crianças aqui estão vestidas com uma roupa para ir para a escola. Quando a mamãe ou o papai falam para vocês trocarem a roupa para ir para a escola, o que elas pedem para vocês colocarem? Vamos que chama isso aqui. Uniforme. Uniforme, né? Esse é o nosso, da abelhinha mágica. Começa com U. Uniforme. Então, vamos colocar um U aqui, ó. U. U de Uniforme. Agora, ela está mostrando aqui de verde, ó, que ela pintou. O que essa moça pintou? Como que chama isso aqui? Da tia tá rosa. Meio que saindo, né? Ela, ó. Que horror. Hein? Unha. Unha. U de Unha. Qual é esse numeral aqui para dois? Um. Começa com U também. Um. E esse bicho aqui? Que bicho que é esse? U. Rubu. U. Rubu. Então, nós vamos colocar a vogal U em todos esses tracinhos. E agora, essa fruta aqui. Qual é essa fruta que começa com U? Uva. Muito bem. Quem gosta de uva? A tia adora uva. U. U de Uniforme. Unha. Urubu. Urubu. Um. Viram que tantas palavrinhas que começam com U? Uniforme. Unha. Urubu. Uva. Um. Isso. Podemos virar, então, para 103. Vamos lá. Uvalina passou o protetor solar irrepelente para ir ao bosque. Hum. Ela queria se proteger do sol e das picadas de inseto. Vocês sabiam que existe um produto, né? Que a gente passa para ficar no sol, que é o protetor solar. Quando a gente vai à praia, né? Na piscina. Quando a gente vai ficar debaixo do sol quente. O que é que a mamãe e o papai costumam passar em vocês? O protetor solar, né? Que é um creme branquinho, né? O protetor. Que nos protege do sol. Do sol quente. Porque se a gente não passa o protetor, o que acontece com a nossa pele? Fica vermelho, né? Fica vermelho. Arde. Dói. Incomoda. Né? Então, é o protetor solar, né? Que a gente costuma passar para ir à praia, à piscina ou ficar embaixo do sol quente. Mas existe também um produto para os insetos, para os pernilongos. Para quando a gente vai num piquenique, quando a gente for na roça, é importante, na fazenda. Quando a gente vai lá no orto, né? É importante passar isso. Porque assim os bichinhos evitam de nos picar. Principalmente o pernilongo, né? Porque vocês sabem que tem um pernilongo que não é legal. Não é mesmo? Que é o pernilongo da dengue. Lembra que a Tia Nara falou do pernilongo da dengue lá na Belinha Mágica para vocês já esse ano? O Aedes egípci, né? O pernilongo da dengue. Que é um pernilongo, crianças? Que não é bonzinho, não. Ele nos deixa doentes. Sim, então o pernilongo da dengue, ele é preto com umas manchinhas brancas. Fiquem atentos. E tem que matá-lo quando vê, né? Ó, tem que dar uma batida assim ou assim. Não pode deixar picar, né? Porque senão vocês podem ficar doentinhos. E vocês se lembram lá na Belinha Mágica, como que a Tia Nara falou pra vocês que nós podemos evitar o pernilongo da dengue? Quem lembra? Não deixar as vasilhas com água parada, né? Os pratos das plantinhas da mamãe, não foi que a Tia falou pra vocês? Tem que colocar areia ou então jogar fora, ficar olhando sempre pra não deixar a água parada, né? Nos baldes, lá no quintal, às vezes da casa de vocês, alguma vasilha que fica virada pra cima. Hoje, por exemplo, tá querendo chover. Aí, o que que acontece? Chove, enche aquela vasilha de água e aí a gente esquece aquela vasilha lá, fica com aquela água lá parada. Vem o pernilonguinho, vai lá naquela água, bota ovinhos da dengue e nas pernilonguinhos da dengue. E aí começa a ter um tantão de pernilongo. E aí que é o perigo, né? Porque esse pernilongo, ele deixa as pessoas doentes, causa a dengue, tá? Então, não pode deixar a água parada em casa, tem que ficar, ó, de olho e ajudar o papai e a mamãe a tomar conta da casa. Se ver a água parada, corre e fala pro papai e pra mamãe, combinado? Então, a gente usa o repelente, tá? Então, o que a gente usa pra mordida de pernilongo? Repelente. Então, o Valina passou o protetor solar e repelente para ir ao bosque. Ela queria se proteger do sol com o protetor solar, né? E das picadas de inseto com o repelente, né? Então, como que chama o produto que a gente passa pra não deixar o pernilongo morder? Repelente. Ao chegar ao bosque, o Valina encontrou nove tipos de inseto. Olha se ela não tivesse passado repelente. Nove. Encontre os insetos escondidos e circule com canetinha roxa. Então, vamos pegar a canetinha roxa? Depois, converse com seus colegas sobre o uso de protetor solar e repelente. Já conversamos, né? Então, vamos lá. Vamos procurar os insetos escondidos. São nove. Procura aí, que a tia procura aqui. Depois a gente vê quem achou todos. Vamos lá. Circulando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Uhul! A tia Nara já achou os nove. Vocês sabiam que a formiga também morde? É, a formiga também é inseto. E ela morde. Hum, morde doído, né? Tem formiguinha aqui. Morde doído. É bom passar o repelente quando vai nesses lugares mesmo. Não é verdade? Tem abelha. Abelha. Abelha da abelhinha. Ai, quem tem medo de abelha? Abelha é assim, criança. Se a gente fica quietinho, não ataca a abelha, ela não morde. Mas se ela vem pro lado da gente e a gente começa assim, ó, fazer assim com a mão, ela nos ataca porque ela acha que vocês estão batendo nela. Então, pra se defender, a abelha nos ataca. Então, ó, tá vendo? A abelha, ela morde quando ela se sente ameaçada. Então, quando chega uma abelha, às vezes a gente tá lá com uma latinha de refrigerante. Já aconteceu isso com vocês? E vem uma abelha. Ela adora doce, né? E aí, ela vem. E aí, a criança começa a correr com aquela lata na mão e começa a fazer assim. A abelha fica doidinha, não sai de perto da gente. E perigoso até nos morder mesmo. Então, certo é, ó, deixar a latinha quieta lá, ó, e ficar quieto, né? Pede pro papai e pra mamãe tirar a abelha lá pra vocês, né? Porque tem que ter cuidado. Quando a tia Nara era criança, a tia uma vez foi mordida por uma abelha. Nossa, mas dói, mas dói. Dói, viu, gente? A tia tava chupando um pirulito, não esqueço disso. E a tia tava lá, com o pirulito na boca, né? Chupando o pirulito. E a abelha sentou no meu pirulito. E a tia era criança e não viu a abelha. Devia estar distraída, conversando. E fui pôr o pirulito na boca. Nossa, mordeu a boca da tia. Nossa, a tia lembra, viu? Como que doeu. A boca da tia ficou desse tamanho. Ficou inchada. Verdade. Dói mesmo. Então, tem que ter cuidado com esse bichinho aqui, ó. Com essa abelhinha, abelhinha de mágica. Dói. Então, agora vamos lá circular todos os bichinhos que vocês encontraram. Olha lá, a tia Nara achou todos. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Outro bichinho perigoso também, que parece inofensivo, mas às vezes tem umas espécies que são perigosas. É a aranha. É a aranha. Quando vê a aranha, também não pode ficar perto. Não pode ficar brincando com a aranha. Aranha é importante, né? Porque ela come os insetos. Eles falam, a aranha não faz mal pra ninguém. Depende da aranha. Porque tem uma aranha marrom que é muito perigosa. É um perigo morder. Nossa, às vezes tem pessoas que tem que ir até pro hospital por causa da aranha marrom. Muitas tem que ir pro hospital. Então, crianças, sabe o nosso sapato? Antes de colocar o sapato, crianças, é importante bater o sapato no chão. Bate o tênis. Principalmente sapatos que ficam guardados. Porque essa aranha marrom gosta de ficar lá dentro dos sapatos. Então, antes de vocês colocarem os sapatos, dão umas batidinhas no chão. Toda vez que vocês forem usar um sapato, tá? Assim, se tiver algum bichinho lá dentro, ele sai antes de vocês colocarem o pezinho. Porque, às vezes, pode ter um bichinho. Tem um aqui na casa da tia que, às vezes, fica dentro do sapato. Que é o bichinho de ferrão. É um pequenininho assim, ó. Que tem umas anteninhas assim, ó. Às vezes, ele esconde lá dentro do sapato. Porque agora, com a pandemia, aqui na casa da tia Nara, por exemplo, nós não estamos entrando com o sapato em casa. Então, a tia Nara, quando chega da rua, a gente deixa os sapatos lá na garagem. E aí, às vezes, a gente vai sair de novo. E a gente, às vezes, tem mania de pegar o sapato e enfiar o pé, né? Não pode. Já falei pro Miguel, pro Rafael, pro meu filho. Que quando a gente for pegar o sapato que tá lá na garagem, bate o sapato no chão. Porque, à noite, às vezes, pode esconder uma aranha, um bichinho de ferrão, algum bichinho dentro do sapato, né? Então, é importante bater o sapatinho no chão antes, tá bom? Dica aí pra vocês. Então, tem aranha que é perigosa. Nem todas as aranhas, né? A gente pode ficar perto. Então, se vocês verem também uma aranha que chama caranguejeira. Uma aranha muito feia. Ela é preta. Ah! Tem até uma aqui pra me mostrar pra vocês, de brinquedo. A tia tinha deixado separado aqui. Já ia esquecer de mostrar. Olha aqui. Ai, que medo dessa aranha! É uma aranha caranguejeira. Olha como ela é feia. Ela é peluda. Tá vendo? Ela é peluda. E ela é assim mesmo, de verdade, ó. Ó. Ela é tão exagerada, né, gente? Mas ela é grande. Ai, que medo. Essa aranha também é muito perigosa. Quando a gente vê essa aranha, ó. Ai! Nem pode matar. Tem que sair correndo e chamar alguém pra matar. Porque ela é perigosa. Tá? É aranha caranguejeira. Oi, crianças! É um inseto também. Perigoso. Muito bem. Acharam todos? Virou a página. Isso mesmo. Nove insetos foram encontrados no bosque. Agora, vamos treinar o numeral nove e mostrar para a Uvalina, que sabemos contar assim como ela? Primeiro, cole bolinhas de papel no numeral nove. Depois, cubra o numeral nove com pontilhado com lápis marrom. Vou deixar essa folha pra vocês de tarefinha, tá? Então, vocês vão fazer daqui a pouquinho de tarefa pra tia Ana. Tia, mas eu não tenho papel crepom pra me colar, pra me fazer bolinhas. Sabe o papel toalha da mamãe? Pega um pedacinho do papel toalha, que ele é igualzinho o papel crepom, e faz as bolinhas, tá? Ai, tia, minha mãe tá sem papel toalha. Papel higiênico. Todo mundo tem em casa, não é possível, né? Pega o papel higiênico. Ele também é igualzinho o papel crepom. Dá pra fazer as bolinhas e colar. Combinado? Então, vocês vão colar bolinhas de papel no número nove, que é esse aqui, ó. Neste. Cola dentro dele as bolinhas. Então, tem que ser bolinhas menores, né? Não é aqui bolão grande, não, né? Cola aqui as bolinhas. E aqui, vocês vão passar a canetinha marrom no pontilhado. Marrom. Combinado? Essa é a tarefa de hoje. Virou. As famílias, muitas vezes, são compostas de diferentes membros. A Tia Nara já explicou isso pra vocês. A família do patinho feio é formada por ele, pela mamãe pata, pela Amanda, né? Pelo papai pato, que é o Ari, e pelos cinco irmãozinhos do patinho, do Epitácio, que é o Epitácio e mais cinco, né? E também mora lá na casa deles a vovó, a vovó pata, né? Aí, olha só, que é a vovó Vitória, né? Ao todo, na família do patinho feio, ficaram quantos? Nós já vimos quantos que são a família dele. Mas vamos contar novamente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós vamos escrever o numeral nove, lá dentro do quadradinho. Olha lá. Tá vendo? Depois, faça uma bolinha para cada membro dessa família e cole no quadro maior. Vocês vão usar o mesmo papel que vocês fizeram a atividade da tarefa. Ou papel toalha, ou papel crepom, ou papel higiênico. E vão fazer nove bolinhas, tá? E vocês vão colar aqui, ó. Uma bolinha para cada pessoa da família. Combinado? Então, quantas bolinhas que são que nós vamos fazer aqui? Nove. Essa tia vai fazer com vocês. Vou lá pegar o papel. Olha só, a tia pegou um pedaço do papel toalha. E agora, a gente rasga assim, ó. E vai fazendo a bolinha. Tá vendo? Como é a mesma coisa do crepom e da super certo. Nove bolinhas que a gente vai fazer. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Então, um pedaço da folha de papel toalha, ó, ainda sobra. Tá vendo? Nove bolinhas. Olha aqui. Agora, a tia Nara vai colar as bolinhas. Então, a gente pega a nossa cola bastão. Passa o papel assim, ó. Em cima da cola, tá vendo? Ó. E vai colando. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Opa. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Oito. Fecha a cola. Pra fechar a cola bastão, crianças, tem que girar aqui, né? Porque vocês tem que guardar a cola, ó. Tem que entrar com a cola. E depois, tampa e faz, ó, o barulhinho. Aperta forte. Porque assim a cola não seca e não estraga, tá? Muito bem. Olha como que ficou da tia Nara. Nove bolinhas. Viram só? Então, com papel toalha ou papel higiênico, dá super certo, tá? A tia ainda sobrou esse pedacinho. Vou até guardar aqui, porque às vezes precisa de algum pedacinho, né? Pra fazer alguma aula. Muito bem. Deixa eu ver se vou fazer mais uma. Sim. Página 106 pra gente encerrar a aula hoje. Só essa. Tá? Só mais essa. Epitácio contou e recontou sua família. Ele achou sua família muito grande. E você? Quantas pessoas que há na sua família e na sua casa? Coloca o número dentro desse patinho pra tia Nara. De quantas pessoas moram na sua casa. Então, aqui na casa da tia Nara, eu falei pra vocês que moram quantas pessoas? Na minha casa moram quatro pessoas. Olha só, ó. Na casa da tia e a Nara. Então, eu coloquei o número quatro aqui dentro, ó. Pode colocar de canetinha bem grande. Mora a tia Nara, o marido da tia Nara, o meu filho mais velho, que é o Rafael, e o meu filho mais novo, que é o Miguel. Então, nós somos em um, dois, três, quatro. Então, a tia colocou o número quatro. Mas, na atividade de vocês, vai ser diferente, porque cada um mora com o tanto de pessoas na sua casa. Tem gente que são três, tem gente que são quatro, tem gente que são cinco na casa, né? Então, vai de acordo com a família de vocês. Então, coloquem o número aqui de quantas pessoas que moram aí na sua casa. Quantas pessoas tem na sua família. Certo? Essa, então, foi a nossa aulinha de hoje. Agora, vocês vão voltar lá na folha 104, pra fazer essa tarefinha aqui. Colar as bolinhas, igual a tia e a Nara ensinou, de papel crepom, papel toalha ou papel higiênico. E contornar o nove de marrom. Bem fácil a tarefinha, né? Assim é bom que vocês vão amassando. Deixa a criança amassar a bolinha. Não faz pra criança, não, tá? É importante a criança, ó, amassar pra trabalhar os músculos da mãozinha. Fortalecer os músculos pra escrever melhor. Certo? Muito bem, pré-dois. Até amanhã, então, se Deus quiser. Por hoje é só. Um beijinho e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!